Alô Food Nation! Continuando então com as nossas aulinhas de coisas que a gente recebe dos nossos grupos de alunos. Tem sempre um conceito ou outro que eles pedem esclarecimento. Então eu aproveito essa oportunidade para falar com todo mundo sobre um conceito conhecido, que todo mundo deveria conhecer, mas que alguém me pergunta e eu aproveito para dar uma expandida no conceito para o grupo todo de alunos do Na Cozinha do Polite. Então é o seguinte, agora nós vamos falar sobre competência e caixa. Muitos de vocês escutaram falar desse conceito, que talvez seja o conceito mais importante que você tenha no seu negócio. Eu não estou nem falando de restaurante, de lanchonete, de boate, dessas coisas, estou falando de geral, de negócio em geral. Então o que é competência e caixa? Eu coloquei um exemplo aqui, a gente tem vendas, tem despesas variáveis, no último programinha que a gente fez a gente falou sobre a diferença de despesas variáveis e despesas fixas, e o resultado. Então, no mês normal, digamos assim, então em fevereiro, a gente vendeu, a gente vendeu, esse mês de fevereiro, 100 mil reais. Não importa como a pessoa pagou, a pessoa pagou com cartão de crédito, você vai receber no mês seguinte, daqui a 40 dias, sei lá. Você comprou de insumos 25, chegou carne, batata, fruta no seu estabelecimento, 25 mil. Não importa, eu não quero saber, neste momento, como que você vai pagar isso. O fornecedor te deu 30, 40 dias para você pagar? Beleza, sorte sua. Não é isso que eu estou questionando neste momento. Na competência, a gente não se faz essas perguntas. Importa que você vendeu aquele X naquele mês, não importa quanto você vai receber, e que você gastou esse X aqui neste mês. Não importa quanto você vai pagar essas despesas, neste momento. Por que é importante a gente analisar as coisas por competência? Porque é aqui que está o segredo da sua capacidade gerencial. É quando a gente analisa esse quadro aqui que a gente fala, nossa, eu sou um bom gestor, está sobrando 20 mil reais todo mês, que dá 20% da minha venda, do meu faturamento. Ou seja, eu tenho aqui os insumos controlados em 25%, que é 25, não é de 100. Eu tenho os impostos, que é sempre mais ou menos a mesma coisa, dá uns 15%. Depende do seu regime, mas mais ou menos isso, estou chutando aqui. O seu aluguel é 20, o seu pessoal... Tem outras despesas fixas, tem outras variáveis? Tem, eu só estou usando isso como exemplo, pessoal. Me entenda que eu só quero explicar o conceito. E você, administrou bem o negócio, sobrou 20 mil reais no seu estabelecimento. Palminhas para você. Ótimo. Aí é que mora o problema. Quando a gente começa a falar de caixa, porque muitas vezes, e essa é a razão de quebra de muitas das empresas que eu conheço, que já vi quebrando, já aconteceu isso comigo, deu quebrar desta maneira, é o que acontece com caixa não tem absolutamente nada a ver com a competência, com o regime de competência do seu negócio. Vou dar um exemplo. No mês de janeiro, você faturou, você vendeu 60 mil. Aí vamos ver o que aconteceu nesse mês de janeiro aqui. 60 mil. Você, aqui, caixa no mês de fevereiro. O que aconteceu? Vamos supor que você vendeu tudo em cartão de crédito no mês de janeiro. Você vai receber quando? Em janeiro? Não. Você vai receber o seu cartão de crédito só no mês seguinte, em fevereiro. Beleza. Então, vamos colocar o recebimento aqui. 60 mil você recebeu em fevereiro. Aí, os seus insumos. Você sempre pede 30, 40 dias, sei lá, com o seu fornecedor, você negocia com eles? Então, vamos supor que você deixou para pagar tudo no mês seguinte. Então, aqui, você sabe que é 25%, porque é sempre esse mesmo porcentual aqui. Então, 25% de 60 dá 15. Aqui, e 15% de 60 dá 9, os impostos. Então, vamos supor que os insumos você vai pagar quando? De janeiro. Você vai pagar o mês depois, em fevereiro, você vai pagar 15. Aqui, beleza. Os impostos também. Os impostos conforme a competência, conforme o regime de imposto que você tem. Tem lucro presumido, tem um monte, tem um carnaval de opções aqui para você escolher. Mas vamos supor, só para o nosso exercício, que você vai pagar também no mês seguinte os seus impostos. Então, você vai pagar os 9 aqui, no mês de fevereiro, correspondente ao faturamento que você teve em janeiro. O aluguel, o que vai acontecer? Você tem que pagar no mesmo mês, porque o acordo que você fez lá, o contrato que você tem com o proprietário do seu imóvel, exige que você pague no mesmo mês o seu acordo. Então, beleza. Então, no mês de fevereiro, próprio mês de fevereiro, você vai pagar os 20 pau. E, em fevereiro. E o pessoal, você vai pagar também no mês de fevereiro. Vamos supor que você pague todo mundo no dia 31, no último dia do mês. Beleza. Então, o pessoal também no dia 30 de fevereiro. Então, você estava feliz. Lembra que você estava feliz? Se você teve 20 mil reais aqui de resultado, o seu gerente chegou para você no final do mês e falou Chefe, a gente tem 20 mil reais de resultado. Você ficou alegrão? Beleza. Vamos ver o que aconteceu com o seu caixa? Lembra? Você tinha faturado só 60 em janeiro. Você recebeu esses 60 no mês de fevereiro. Esse 100 que você faturou aqui em fevereiro, você vai faturar. Ele vai entrar no seu bolso em março. Porque vamos supor, de novo, que nós estamos vendendo tudo com cartão de crédito. Cartão de crédito hoje é um grande player do mercado. Muita gente só vende o cartão de crédito. Mas, enfim. Vamos usar essas suposições só para explicar o conceito de caixa incompetência. Então, o que aconteceu? Entrou no seu caixa dinheiro vivo para você? Entrou você sempre. Saiu 15 dos insumos que você está pagando de janeiro, que você negociou com o seu fornecedor. 9 dos impostos que você está pagando de janeiro. Saiu do seu caixa no mês de fevereiro. Os 20 do aluguel você pagou dentro do mesmo mês de fevereiro. E os 20 de folha de pagamento você pagou no mesmo mês de fevereiro. Vamos fazer essa continha junto? 60 menos 40, aqui vai dar 24, aqui vai dar 40, vai dar 64. Total de despesas entre fixas e variáveis que você teve aqui, deu 64 mil. O que vai acontecer com o seu caixa? Entrou 60, saiu 64, o que você vai ter de resultado aqui? E, adivinha, menos 4. Até para perceber o desastre que isso pode causar em um estabelecimento, você estava feliz da vida, porque você achou que você tinha tido um resultado de 20. Você teve, efetivamente. Eu dei palminhas para você, porque você sabe administrar bem o seu negócio. Mas e o seu caixa? O quanto entrou e o quanto saiu de dinheiro no seu bolso? Quando você perguntar para o cara que veio te anunciar assim, cadê os 20 que eu quero comprar uma moto nova esse mês? Ele vai falar, não tem. A gente tomou um prejuízo de caixa de 4 mil reais. Negativo 4. Então, percebeu a diferença entre caixa e competência? Então, isso é talvez o conceito mais importante quando você entra no mundo dos negócios, quando você passa a ser um empresário e passa a cuidar de um negócio, é o conceito mais importante. E não adianta eu falar para você que é o seguinte, o caixa é mais importante que a competência. Por quê? Porque caixa é dinheiro no bolso. Beleza, está certo, caixa é dinheiro no bolso, é super importante. Mas, por outro lado, para você saber se você está sendo eficiente na sua operação ou não, não é para o caixa que você tem que olhar. Você tem que olhar para a competência. Porque aqui que você vai ver, mês a mês, os seus indicadores do negócio, se ele está indo bem, se ele está indo mal, é o indicador do negócio. É sabendo se a longo prazo você está indo bem ou está indo mal. O caixa não. Você tem que acompanhar semanalmente, você tem que acompanhar mensalmente, porque é o caixa que vai te manter vivo. É o caixa que vai te manter respirando. Então, essas duas coisas têm que ser analisadas juntos. Caixa e competência. Eu espero ter podido explicar para você, finalmente, a diferença entre esses dois conceitos, que é uma coisa que me perguntam direto. Eu estava louco para dar esse toque para você.